Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, é a mais completa poesia quando se trata de amor. Nenhuma outra poesia, talvez, tenha sido escrita com tanta inspiração, profundidade, coerência, inspiração divina, nenhuma outra foi escrita como essa. Paulo diz assim, olha, no verso de número 4, do capítulo 3, primeiros Coríntios, o amor é paciente. O amor é paciente. Paciência é a capacidade de esperar sem se estressar. O amor é benigno, ou seja, o amor é bondoso. Quem ama é bondoso. E a bondade faz de você e de mim uma pessoa agradável. O amor é benigno, bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não dá motivo para se ter ciúme. E o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Uma das marcas do amor é a humildade. Toda pessoa que ama com o amor de Cristo, ela é essencialmente humilde. O amor não se ensoberbece. O amor não se ufana. No amor não há presunção. No amor não há orgulho. No amor não há soberba. No amor não há mania de grandeza. O amor faz você se enxergar do tamanho que você é. Nem mais, nem menos. Paulo diz que o amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Preste atenção. O amor não é entrão. O amor não é incoerente. O amor, ele tem bom senso. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. O amor sempre está preocupado com o outro. E é interessante que toda a poesia de Paulo aponta para o outro. Por exemplo, começando lá. Está paciente com o outro. Benigno com o outro. Não ardem ciúmes do outro. Não se ensoberbece em relação ao outro. Não se conduz inconvenientemente com o outro. Não procura os seus interesses. Percebe? Como esse amor está voltado para o outro. Está apontando o outro. Está preocupado com o outro. Preste atenção que o amor sempre aponta para o bem-estar do outro. Não se exaspera. O amor não é estúpido. O amor não é ignorante. O amor não esbraveja. O amor não grita. Querendo ganhar no grito. O amor não se exaspera. O amor não é rude. Não é grosso. O amor não se porta de forma inconveniente. Paulo diz. O amor não se ressente do mal. O amor não guarda rancor. O amor não acumula ódio. O amor não faz listinha de ressentimento. O amor não leva para casa e para cama o desejo de se vingar. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Pelo contrário. Ele fica indignado com tudo aquilo que é injusto. E Paulo continua. O amor se regozija com a verdade. O amor não abre mão da verdade. O amor trabalha só com a verdade. O amor não engana. O amor não trai. O amor não é desleal. Porque ele prioriza. Ele trabalha só com a verdade. Tudo sofre em favor do outro. Porque o amor sempre aponta para o outro. Tudo sofre em prol do outro. Tudo sofre em favor do outro. Tudo sofre pelo outro. Tudo crê. Por isso que a mulher que ama consegue extrair o melhor do marido. Porque ela olha para o marido como Jesus olhou para a mulher samaritana e viu dentro dela valores. Tesouros. E eu quero dizer para você, mulher, que dentro desse homem que está ao seu lado tem tesouros. Dentro desse homem que está do seu lado tem valores. Dentro desse homem que está aí do seu lado tem uma riqueza do Pai Eterno. Você precisa aprender a acessar isso. Você precisa aprender a extrair isso. Você precisa entender que o teu marido é um vaso de barro que transporta tesouros. Dentro dessa mulher que está ao seu lado tem valores. Tem tesouros. Sua esposa é um vaso de barro que transporta valores extraordinários daquele que a criou. Agora você precisa extrair isso. Acessar isso. E aqui está o grande segredo. Você precisa então aprender que muitas vezes para acessar o que o outro carrega dentro de si. É necessário estar disposto a sofrer em favor. A crer. Que ele ainda não chegou aonde Deus quer que ele chegue. Ela ainda não chegou aonde Deus quer que ela chegue. Ele ainda não é a estatura que Deus quer que ele seja e ela também. Por isso o amor crê na mudança. Crê na transformação. Crê na possibilidade da restauração, da libertação do outro. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor sabe esperar. O amor entende que o seu tempo não é o tempo de Deus. O amor entende que para tudo tem um tempo determinado e para cada propósito também é um tempo determinado. E às vezes a gente perde a bênção por não saber esperar, apesar de estar dizendo quem ama, quem ama espera. Quantas mulheres deixam o marido sem às vezes saber que estava a um passo do milagre. Quantos homens deixam a esposa sem saber que estava a dois passos do milagre. Porque não amou o suficiente para esperar mais um pouco. Quem ama espera, porque a Bíblia diz que tudo espera. Será que Deus não te trouxe aqui para falar isso ao seu coração? Por que você está se precipitando? Por que você está dando ouvido a uma voz que não é de Deus? Por que você está ouvindo gente que não ouve a Deus? Por que você não está sensível para ouvir a voz de Deus? Por que você está resistente em entender o que é que Deus tem para a sua vida? Há promessas de Deus para você. E são promessas que foram feitas há dez anos atrás. E estas promessas não caducaram. Morre o profeta. Mas a promessa que Deus trouxe através dele continua de pé. Esperei com paciência no Senhor. Há um convite do amor nesta noite para uma espera com certeza de que o Deus que falou é suficientemente poderoso para cumprir com aquilo que Ele disse. Sabe, amados, há um testemunho do Espírito Santo no meu coração. Que alguns estão muito perto de experimentar algo tão grandioso que quem ouvir quase que não vai acreditar. E você vai dizer, é Deus neste negócio, é Deus neste negócio, é Deus neste negócio, é Deus neste negócio. Parece que com os olhos do meu espírito, eu consigo enxergar anjos em trânsito. Alguns perto, outros um pouco mais longe, outros um pouco mais longe, mas todos eles trazendo uma resposta. Tem gente aqui que vai ter surpresa esta próxima semana. Tem gente aqui que vai ser surpreendido o próximo mês. Tem gente aqui que até o final do ano vai entender o que eu estou dizendo aqui. Sabe, amados, não é sempre que acontece isso comigo, mas às vezes Deus me mostra algumas coisas. Com os olhos do meu espírito, eu vejo anjos. Pelos olhos do meu espírito, eu vejo portas. Portas tão gigantescas. E você vai levar um susto. Você vai dizer como Israel no deserto, quando viu o maná, disse, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar a tua espera. Deus vai honrar tuas lágrimas. Deus vai honrar as madrugadas não dormidas, orando, 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 orando e orando. Deus vai honrar a tua lealdade. Deus vai honrar a tua submissão. Deus vai honrar o fato de você não abrir a tua boca para murmurar, para reclamar. E sempre o louvar nos momentos mais difíceis. Glorificar no deserto. Deus vai honrar. Assim como Paulo e Silas, que apanharam até ficar sangrando. Tiveram os pés presos em um tronco. E eles tinham tudo para reclamar, para blasfemar, para murmurar. Mas eles preferiram, vivendo nessa situação desconfortável, orar e cantar. Cantar e orar. Orar e cantar. E Deus então lá do céu disse, quem canta na dor, merece ver o milagre acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O homem esquece. Deus não. O homem não reconhece. Deus é diferente. O homem não leva em consideração. Deus é diferente. Isso aqui não é um simples congresso. Isso aqui é um encontro com Deus. Isso aqui não é um simples congresso. Isso aqui é uma oficina de Deus. Isso aqui não é um simples congresso. É uma ida à casa do roleiro. Isso aqui não é um simples congresso. Isso aqui é um encontro com a glória do eterno. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a presença do Espírito se movendo de forma extraordinária. Libere o teu coração. Deixe os seus ouvidos sensíveis. Porque Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o teu coração. Deus quer plantar uma semente de milagre dentro de você. Deus quer gerar milagres dentro de você. Lá na casa de recuperação, de casamentos. A gente sempre termina com uma frase. Curados para curar. Curados para curar. Curados para curar. Deus me cura para eu ser agente de cura. Deus me liberta para eu ser agente de libertação. Deus me transforma para eu ser agente de transformação. Deus me toca para através de mim tocar pessoas. Eu sinto que este é o propósito de Deus neste congresso. Eu vou te curar. Porque através de você eu preciso curar a sua família. Eu vou te transformar. Porque através de você eu vou transformar na sua casa, gente. Vou transformar na sua empresa. Vou transformar na sua vizinhança. Eu vou te libertar para você ser agente de libertação. Eu quero que você bata no ombro de pelo menos dez pessoas. E diga, curado para curar. Curado para curar. Liberto para libertar. Transformado para transformar. Tocado para tocar pessoas. É noite em que Deus quer fazer o extraordinário acontecer em nós. Para que o seu poder através de nós alcance outros. Alcance outros. Alcance outros. Alcance outros. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso aqui é Bíblia. Então quando você ouvir assim. Ah, pastor. O amor acabou. Então não era amor. Entendeu? Então não era amor. Era o frio na barriga. O que você sentiu. Ninguém vive de frio na barriga, gente. Estou casado há 33 anos. Eu acho que eu senti frio na barriga no começo. Hoje eu tenho dor de barriga e diarreia. Porque eu comi coisas que não devia às vezes. Entendeu? Por isso que tem gente trocando de mulher toda semana. Porque ele pensa que frio na barriga é sustentável. Isso é paixão. E paixão é demência temporária. Você está apaixonado por outro? Isso é demência temporária. Quando passar, você vai estar desgraçadamente destruído. Ah, pastor. Eu me apaixonei pelo homem dos meus sonhos. Isso é paixão temporária. Quando passar isso. Você vai ter que arrumar um outro. Por isso que amar, antes de ser um sentimento, é uma decisão. Eu decidi amar. Isso é amar com integridade. Amar com responsabilidade. Isso é amar com os pés do chão. Não é um frio na barriga. Esse frio na barriga é bom para o começo, mas não se sustenta. Esse frio na barriga. Ai, essa coisa de... Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Isso no namoro faz bem e no começo é interessante. Isso não sustenta casamento. Isso é no começo. Isso é no início. Isso é no namoro. Isso faz parte. Mas como início? No início. Presta atenção. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. Eu vou repetir. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. Vocês acham que eu acordo todos os dias com frio na barriga pela Rose? Vocês acham que a Rose acorda todos os dias com aquela... Que arrepio. Não. Só que entre eu e ela, houve uma decisão. Prometo te amar. E está conversada. Eu disse para ela, ela disse para mim. Eu decidi te amar. Decidi te amar. Nós precisamos, gente. Ter mais do que reputação. A gente precisa ter caráter. Vou repetir. Nós precisamos ter mais do que reputação. Nós precisamos ter caráter. Porque reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Vocês me olham aqui falando e dizem... Que marido. Que pai. Que líder. Que pastor. Que pastor. Isso é reputação. Isso é fácil de construir. De forjar. Isso é fácil. A gente passa um verniz religioso. Aprende uma coreografia evangélica. Aprende a dar uns glória. Aveludado. Soltar uma rajada língua estranha decorada. E todo mundo sai. Espiritual. Mas quem é você na sua casa? Um cavalo? Quem é você na sua casa? Um bruto? Quem é você para os seus filhos? Um indiferente? Um ausente? Alguém que não sabe dizer te amo. Bom dia. Por que você está chorando? Vem aqui no ombro do pai. Não adianta ter reputação. Não adianta ter reputação. Como... Como... É... Naamã. Que fora de casa. Ganhava todas as batalhas. Quando ele chegava no exército. Todos aplaudiam. Quando ele chegava diante do seu senhor. O rei dizia. Você é o cara. Não perdeu nenhuma batalha até hoje. Mas quando ele entrava em casa. E que tirava a farda. Ninguém podia se aproximar dele. Porque ele era leproso. E nenhuma outra lepra é pior do que a lepra que se carrega no caráter. Nenhuma outra lepra é mais danosa do que aquela que vai no caráter. Porque é exatamente esta lepra que faz com que uma pessoa tenha um caráter adoecido. Que perturba a família. Porque não há uma coerência entre o que se é em casa e o que se é na igreja. Entre o que se é em casa e o que se é na loja. Entre o que se é em casa e o que se é com os amigos, com as amigas. Tem mulher que trata as amigas assim. De uma forma tão generosa. Carinhosa. Afetuosa. Prestativa. Mas quando é com o marido. Ela é uma estátua de sal. É uma salmoura. Quando é com o marido. Ela é uma Jezabel dominadora. Possessiva. Quando é com o marido. Não há sensibilidade. Não há carinho. Não há presteza. Não há generosidade. Não há liberalidade. Não há preocupação. E aí o marido olha ela falando no telefone com outros de fora. E ele fica com inveja. Na verdade, tem marido com inveja do cachorro. Eu fui em uma casa onde a família tinha acho que sete cachorros. Cada um assim mais interessante do que o outro. E aqueles cachorros subindo no sofá e tal. Fazendo uma festa com a família e tal. Aí o marido falou para mim de ladinho assim. Pastor. Eu fico vendo a minha esposa e minhas filhas. Tratando esses cachorros como gente. E elas fazem carinho, beijam o cachorro e o cachorro lambe o rosto delas assim. Um dia eu deitei para ver se... Fiquei deitado no sofá, na sala, assim no chão depois. Para ver se elas também me lambiam, me beijavam. Pastor, lá em casa eu estou varendo menos do que um cachorro. Pastor, eu confesso. Ele falou sério. Eu estou com inveja dos cachorros em casa. Minha irmã. Se você trata os cachorros. Melhor do que o seu marido. É porque talvez você esteja se igualando aos cães. E esqueceu do que é ser humano. Agora tem marido que também não é coerente. No trabalho, ele chama a secretária, chama a funcionária de meu bem. Minha flor. Ô meu amor, pega pra mim. Ô meu bem, pega pra mim. Quando chega em casa é um bruto. Vai logo, sua lerda. Você não me falou. Não te falei, essa burra. Você está meio surda. Se eu tratar minha esposa com menos respeito do que eu trato os meus funcionários, eu sou uma mentira ambulante. Eu sou uma farsa. Eu sou uma fachada. A grande pergunta hoje é a coerência entre o que eu vivo em casa e como eu me comporto fora de casa. O meu melhor, eu estou dando pra minha família. O melhor de mim está ficando na minha casa. Nós não podemos dar o nosso melhor para os outros e o bagaço para a família. Nós não podemos dar o melhor para os colaboradores, o melhor para a vendedora na loja de calçado, o melhor para os outros que nos servem fora de casa e ao chegar em casa, dar o nosso pior. O meu melhor tem que ser pra minha casa. O meu melhor tem que ser pra minha esposa. O meu melhor tem que ser pros meus filhos. O meu melhor tem que ser pra minha família. Vamos parar com isso, gente. Que quando chega a visita, você coloca toalha nova, coloca talheres novos, coloca louças novas. Quando chega a visita, você pinta a casa. Quando chega a visita, você troca as fronhas, as coxas. Você manda arrumar o ar-condicionado. Quando chega a visita, você corta a grama. Quando chega a visita, você coloca perfume do banheiro. Mas quando a visita vai embora, você desmonta tudo e diz pra família o resto. Pra família, um banheiro sem perfume. Pra família, talheres tortos. Pra família, louças quebradas. Que estupidez é essa? Que ignorância da minha parte é essa? O melhor de mim. E o melhor que eu tenho. Tem que ser pra família. Por isso que vez ou outra, a mulher tem que preparar a mesa. Decorar, decorar a mesa. Preparar o melhor. E quando o marido e os filhos chegarem e perguntarem, o que é isso, mãe? Ela vai responder, preparei tudo isso para as pessoas mais importantes da minha casa. Até quando, irmã, você vai guardar aquele jogo que você ganhou de porcelana? Era pra você ter usado com os teus filhos enquanto teu marido. Tem irmã que ganhou um baby doll. Calcinha. Ganhou lingerie. E tá assim, ó. Na hora certa eu uso. Vai morrer. Ou melhor, o marido pode morrer e ela chorar com isso na almeira do cachorro. Meu Deus. Meu Deus. Por que que eu não usei? O dia de oferecer o que você tem de melhor é hoje, irmã. O dia de você fazer o seu melhor é hoje, meu irmão. O melhor. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. O melhor de você está ficando na sua casa? Seu lado paciente está ficando na sua casa? Seu lado longânimo está ficando na sua casa? O seu lado cooperador e cooperador está ficando na sua casa? Na sua casa é assim. Meu amor. Pega pra mim. Por favor. Não tem problema, meu amor. Não se preocupe. Estou aqui pra te ajudar. Você chega e o almoço está atrasado uma hora. E você morrendo de fome, irmão. Aí você diz pra ela, o amor é paciente. Tudo sofre. Tudo espera. Tudo suporta. Você ama? Essa é a pergunta. Diz pra minha esposa, Rose. Dá uma olhadinha aí pra mim. Qual é o horário do voo e o aeroporto? Ela disse tipo assim. Não. O voo vai sair em nove horas e é Viracopos. A gente levantou bem cedo e tal. Pegamos o carro e fomos pra Viracopos. Quando nós estamos chegando em Viracopos, eu disse, Rose, dá uma olhadinha de novo aí então, sobre o horário e tal. Ela olhou e falou, Jô do céu. Não é Viracopos. É Guarulhos. E não dá tempo de chegar lá. Perdemos o voo. Aí você respira fundo. Aí você conta até dez orando. Um, o amor é paciente. Dois, bem-aventurados os mansos. Três, o amor tudo sofre. Tudo espera. Tudo crê. Tudo suporta. Aí você pergunta pra você mesmo. Você é auto-coaching. Se fosse você, como você gostaria que ela respondesse? Aí eu disse, Rose, não tem jeito mais. Vamos ver se a gente agora foca na solução. Porque não adianta ficar discutindo o problema agora. E nós fomos atrás de uma solução. Só que eu não era assim, gente. Eu me converti. Olha para o seu marido e diz assim, então tem jeito para você também. Eu não era assim. E a minha esposa também não era assim. Se você me pergunta, qual é o segredo, pastor? É estar aberto para aprender sempre. Ter um coração ensinável. Repete comigo. Quem ama? Quem ama? Quem ama? Tem um coração ensinável. Outra vez. Quem ama? Quem ama? Tem um coração ensinável. Quando você estuda programação neurolinguística. O Tony Robbins e os pais da PNL falam muito sobre isso. Eles falam sobre um processo de modelagem. O que significa isso? Você precisa ser um caçador de padrões de excelência. Vou repetir. Você precisa ser um caçador de padrões de excelência. E na proporção que você for encontrando esses padrões, você vai se modelando a partir desses padrões. Olha como isso está na Bíblia. Paulo disse assim. Se modelem a partir do meu modelo. Porque eu me modelei a partir do modelo de Jesus. Então ele disse assim. Eu copiei a forma de ser de Jesus. Agora vocês podem me copiar porque eu sou uma cópia de Jesus. Qual é o marido que te inspira? Você conhece algum marido assim que você fala. Pô. Esse cara é inspirador. Quem conhece um marido que você olha e fala. Pô esse cara é interessante. Levanta a mão assim. Quem conhece? Todos, todos. Vou perguntar só para os maridos então. Você meu irmão marido. Você conhece um cara que você fala. Puxa vida, esse cara que pai, que marido. Comportamento é muito legal, interessante. Na igreja ou fora da igreja. Quem conhece? Levanta a mão assim por favor. Quem conhece? Bem alto assim. Você já almoçou com ele? Você já fez dez perguntas inteligentes para ele? Você já perguntou assim. Me dá a receita. Para ser um cara como você é. Porque você me inspira, meu. Você é muito parecido com Jesus. Irmã, quem conhece aqui uma esposa que você fala. Meu Deus, que mulher. Que esposa. Madura, equilibrada, sensata. Boa mãe. Quem conhece aqui? Pelo menos uma esposa. Levanta a mão assim por favor. Quem conhece? Quem conhece? Você já almoçou com essa esposa? Você já fez dez perguntas inteligentes para ela? Você já aprendeu com ela como ser melhor? Ei, para de dar ouvido àquele bando de mulher separada lá do cabeleireiro, irmã. Uma pior do que a outra. Oi, irmão. Para de dar ouvido para aqueles caras que saem do trabalho, passam em algum lugar para beber quanto puder, para chegar em casa meio torto. E você fica ouvindo, ouvindo. Você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive e te influencia. Você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive e elas te influenciam. Então, veja com quem você está andando e quem está te influenciando. Você não pode piorar. Você tem que melhorar. Por isso, ande com gente melhor do que você. Converse muito com pessoas melhor do que você. Esteja muito com gente que se pareça com Jesus. Se vocês me entendem, eu digo amém. Eu fico olhando para alguns homens assim que me inspiram. Vou falar o nome deles porque isso é bom. Fiquei olhando para o pastor Eib Uber. Falei, tem muita coisa que eu posso aprender com ele. Fiquei olhando assim para o pastor Paulo Mazzone. Tem muita coisa que eu posso aprender com ele. Fiquei olhando esse Focalito Paz. Tem muita coisa que eu posso aprender com ele. Fiquei olhando para o pastor Estevam Fernandes. Falei, esse eu tenho muito a aprender com ele. E tem coisas que eu converso com esses homens que eu falo assim. Repete aí, repete aí. Repete aí que você tem que escrever. Eu tenho que praticar isso aí. Outro dia eu estava com um grande homem e ele falou algo. Falei, peraí, peraí, vou gravar, vou gravar. Repete aí, repete aí. Isso aqui eu tenho que aprender. Presta atenção. Copie quem se parece com Jesus. Copie quem já chegou aonde você está querendo chegar. O marido disse assim para mim. Pastor, cheguei no SOS quebrado, arrebentado. A minha esposa com depressão. Nós estávamos assim já separados. Nós tínhamos relação em nove, nove meses e tal. E assim, casamento destruído, se separando e tal. Mulher querendo se matar e tal. Hoje eles estão vivendo o melhor momento da vida deles. Ele até brincou dando testemunho. Eu ficava cobrando relação sexual dela porque se relacionávamos em oito, em oito meses, nove, nove meses. Hoje nós estamos tão curados que quem diz que está com sono sou eu. Porque hoje é ela que fica atrás de mim. Tem homem que está dizendo, ô Jesus, faz uma obra lá em casa. Aí ele contou para mim assim. Pastor Josué, conversa assim no almoço. Sabe qual é o segredo, pastor? Eu disse que feliz que vocês estão bem. Ele disse assim, pastor, eu li os seus livros. E disse assim para mim, se esse cara deu certo com o marido e no seu casamento, eu vou aprender com ele. Eu vou copiar esse cara. E ele começou a ler meus livros e fazer o que eu faço. Começou a ler meus livros e fazer o que eu faço. Aí ele foi no YouTube, assistiu cem palestras minhas. E disse, eu vou copiar. E a esposa dele, eu vou copiar a Rose. Então eu copio a Rose e você copia o pastor Josué. E foi até os meus dez hábitos diários. Ele falou, pastor, eu também faço o seu... Porque estava no YouTube. Eu faço os seus dez hábitos diários. O que é primeiro ler a Bíblia, antes de ler qualquer coisa. Orar, declarar e fazer alongamento com fundo musical e tal. Namorar com a sua esposa. Assim, o senhor falou que namora com fundo musical. Daí, só por favor. Outro dia alguém me disse, pastor, fala para o meu marido. Ele quer namorar comigo ouvindo o Nani Azevedo. Bendito serei no campo. Para cada momento existe uma música específica, gente, específica. Pelo amor de Deus. Aí ele disse, pastor, preste atenção. Eu comecei a me modelar a partir do seu modelo. Sabe o que aconteceu? Os mesmos testemunhos que o senhor conta hoje. De resultados, são os testemunhos que eu estou contando de resultados. É simples assim. O amor é paciente. É bondoso. O amor se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quantos podem dizer amém? Amém.